Olá, pessoal! Aqui estamos mostrando os dados médios, tá? 2,6 cm atrás estão os dados grandes. E os dados médios temos de todas as cores, e eu quero falar que nós temos esse dado branco, que sai muito, tá? O dado branco é fosco, e depois os translúcidos são o azul, o verde, o cristal, que também sai muito, né? O amarelo, o vermelho, amarelo, vermelho, e tem também o lilás, tá? Que não tá aqui, é igual a esse aqui, só que é 2,6 cm. Tá bom? Isso é só pra mostrar que você pode escolher as cores que quiser, por favor, quando comprar, diga as cores que quer. E pode repetir, se a gente tiver em estoque, a gente manda. Se quiser cinco brancos, a gente, se tiver em estoque, manda os cinco brancos. Tá bom? Namastê, um ótimo dia, e lembre-se, carregue sempre um dado pequeno com você, porque isso nos mostra, nos relembra a impermanência das coisas, o acaso. Tá bom? Bom dia pra vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.